Ralei calabresa e o resultado ficou incrível. Vou utilizar uma calabresa média. Após ralar ela, vamos precisar de 200 gramas de mussarela também ralada. Agora vamos precisar de uma cebola. Vamos picotar ela e logo em seguida deixar ela reservada. Em um recipiente vou adicionar dois ovos, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, pimenta do reino a gosto e vamos misturar tudo muito bem. Pessoal, se sua calabresa for bem salgadinha, não precisa utilizar sal nessa receita para não correr o risco de salgar demais. Agora vou adicionar uma xícara de leite, a minha xícara é de 200 ml, a cebola picada, a nossa calabresa ralada e vamos misturar muito bem. Pessoal, não esquece de interagir aqui na página para não perder os próximos vídeos, ok? Agora vou peneirar seis colheres de sopa de farinha de trigo. Adicionei também duas colheres de sopa de óleo E voltar a mexer Vamos adicionar uma colher de chá de fermento em pó E por último a nossa mussarela ralada Aqui numa frigideira vou colocar um pouco de óleo Vou ligar o fogo baixo e em seguida adicionar toda a nossa massa Espalhar bem com a ajuda de uma colher Vamos tampar a panela e esperar assar a parte de baixo por aproximadamente 5 minutos Lembrando que o fogo deve estar baixo Depois é só virar para o outro lado com a ajuda de um prato e esperar assar por mais 5 minutos E já está prontinha nossa torta de calabresa feita na frigideira Uma receita simples, rápida de fazer e que fica deliciosa Este lanche é perfeito para o café da tarde Pessoal, fica uma delícia! Façam aí na casa de vocês e depois me contem o que acharam E deixa aqui para mim uma nota para essa receitinha Bom, eu espero demais que vocês tenham gostado da receita Um grande beijo e até o próximo vídeo!